E fala aí galera do Youtube, beleza? Pessoal, quero agradecer a todos vocês que estão me assistindo aí nesse momento E eu vim aqui pessoal, vou mostrar pra vocês uma cena deslumbrante Que está acontecendo aqui, é bem lindo, quero mostrar pra vocês Mas antes, estou lhe mostrando essa máquina aí, ó Daqui uns dias eu vou estar pilotando ela Vai ficar um vídeo bem bacana Vou mostrar pra vocês aí O operador já autorizou Já deu uns treinos bastante nela E eu quero mostrar pra vocês Olha só o que eu fiz nela aqui Aí pessoal, claro que eu não perco tempo, né? Já coloquei o adesivo do meu canal aí, ó Canalzão Gilberto Inversão Bombando aí E aí pessoal, essa máquina aí nós vamos estar pilotando ela daqui uns dias, beleza? Então eu conto com sua presença aí Mas o que eu quero te mostrar aqui hoje, ó Apesar da cena não ser tão bonita Eu tenho o desprazer de mostrar um lixão desse Mas é a quantidade de garça pessoal Que tem chegado aqui na nossa região Olha só a quantidade de garça Olha só a quantidade de garça Deixa eu ver se elas voam aqui Deixa eu ver se elas voam aqui pra te mostrar É uns urubus velhos aqui Olha aí pessoal Olha as garça aí Ali em cima é que tá cheio Tá ventando muito Olha só pessoal Elas voando aí É lindo, hein? Olha só 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 É muito lindo É muito lindo Olha só 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 Chegamos ao final de mais um vídeo, eu espero que você tenha gostado, se gostou já clica nesse ícone que está aparecendo aí embaixo, se inscreva no canal e ative as notificações. Também tem mais opções de vídeo aí galera, Deus abençoe e até o próximo vídeo, valeu!